Paulo Guedes estaria de saída do governo? Bem, de onde vem esse rumor e por que isso está sendo discutido e por que o Paulo Guedes está tendo que reafirmar o casamento dele com Bolsonaro tantas vezes na imprensa? Bem, dois assessores do Paulo Guedes, assessores e secretários especiais, o Salim Matar e o Paulo Guedes saíram do ministério na semana passada e eles seriam justamente pessoas que estariam insatisfeitas com os limites e com imposições que o governo Bolsonaro estaria colocando para o ministério da economia. Os motivos da saída deles podem ser outros, mas se especula que seriam esses os motivos. Nada disso a gente tem certeza absoluta. E isso fez muitas fontes ligadas ao mercado financeiro começar a temer a saída de Paulo Guedes em meio à crise que o Brasil está imerso. Bolsonaro disse a Guedes Nós estamos casados. E fez toda uma declaração de que eles estão juntos, que não tem fritura nenhuma e tudo mais. Quando você é chamado a ficar o tempo todo justificando a presença de um determinado ministro e tentando garantir que ele está no governo e que ele vai continuar, significa que existe de fato uma tensão. Por exemplo, na reunião recente envolvendo Paulo Guedes e Bolsonaro, Guedes teve que se comprometer a ficar dentro do teto de gastos, a não exceder o teto de gastos. E a gente não sabe até que ponto toda a equipe econômica do Guedes está concordando com isso. Até porque o cenário brasileiro é o típico cenário que opõe essa ortodoxia a uma necessidade do Estado ser anticíclico e investir, já que muita gente não está investindo, como uma forma de garantir a movimentação da economia. Então, isso também contrasta com toda a ideologia liberal que o Guedes sempre defendeu. É bom a gente lembrar, e eu já lembrei isso várias vezes aqui no canal, que Bolsonaro nunca foi liberal. Bolsonaro, de fato, abraçou o liberalismo durante a campanha para a presidência como uma estratégia de atrair não só Paulo Guedes, mas setores do empresariado e setores do mercado financeiro para aceitarem sua candidatura. Porque Bolsonaro e outras pessoas da direita ligadas a ele fizeram a leitura de que, se ele mantivesse a perspectiva desenvolvimentista que ele tinha como resquício do militarismo e da trajetória militar que ele tinha, ele seria rejeitado por esses setores muito influentes e, por isso, ele ficaria enfraquecido na disputa presidencial. Era também evidente que essas tensões entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro iriam se intensificar tendo em vista que Bolsonaro foi eleito muito mais pela pauta chamada de costumes e pela ideia de combate à corrupção, que a gente sabe que é uma grande farsa porque a família Bolsonaro e o próprio Bolsonaro estão envolvidos em uma série de acusações bastante complicadas, para dizer o mínimo, mas a gente sabia também que havia um interesse muito grande de Bolsonaro de capturar esses setores liberais para fins eleitorais. Eu nunca me esqueço dele claramente sem entender direito do que estava falando, falando de uma forma bem simplista, dizendo tem que diminuir o tamanho do Estado aí, tá ok? E quer dizer uma coisa assim, nos debates era tragicômico ver ele tentando defender uma perspectiva liberal. Eu não teria certeza que Paulo Guedes vai cair, só que os sinais que estão presentes sugerem que se a economia brasileira continuar não reagindo como ela tende a não reagir com essas políticas que estão sendo defendidas pelo governo Bolsonaro, a pressão sobre Paulo Guedes tende a ser intensa. Nos últimos dias foram dados vários sinais ao mercado financeiro e aos setores que apoiaram Bolsonaro por causa de Paulo Guedes que Paulo Guedes vai continuar no governo por mais algum tempo. Porém, a saída de secretários especiais e uma clara tensão em relação a diferentes objetivos cria dificuldades. Por exemplo, Bolsonaro percebeu claramente que o tal do Renda Brasil é o seu ticket para fortalecimento político, porque o auxílio emergencial que ele foi contra e que o governo dele propôs inicialmente R$ 200,00 e não R$ 600,00, como foi a conquista do Congresso, se provou um mecanismo extremamente eficiente de aumentar a popularidade. E a tendência é que ele tente forçar a barra para aprovar o Renda Brasil o mais alto que for possível não porque ele acredita em Renda Universal de Cidadania, mas porque Bolsonaro, como ele teve o oportunismo de se dizer liberal sem nunca ter sido, de se dizer o mais dos anticomunistas quando apoiou no momento inicial Maduro, ele vai agora abraçar uma política de universalização ou de focalização de investimentos nos mais pobres por fins exclusivamente eleitorais. Uma coisa que a gente deve observar é que provavelmente o Renda Brasil vai vir associado a uma série de medidas que vão destruir ainda mais os direitos trabalhistas e devem contribuir ainda mais para desconstruir a possibilidade de garantia de direitos sociais. Porque esse governo, esse governo que está aí, não tem nenhum compromisso com garantia de direitos sociais e não tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora. Isso se percebe com muita clareza quando Bolsonaro e Guedes falam nós escutamos empresários, mas você nunca escuta eles dizendo nós escutamos trabalhadores, nós escutamos sindicalistas. Isso nunca sai da boca deles, o que mostra claramente de que lado eles estão. Enfim, é difícil prever por quanto tempo Guedes vai ficar ou se ele vai permanecer por muito tempo, mas a situação claramente está tensa entre Bolsonaro e Guedes por causa da situação econômica do Brasil e por causa das necessidades que o Brasil tem de ampliar investimentos. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. Ah, e se vocês forem no Instagram e fizerem perguntas numa sessão nova que a gente criou lá no Instagram de perguntas ao professor, a gente pode compilar algumas dessas perguntas e fazer um vídeo respondendo essas perguntas em formato vídeo para aqueles que fazem as perguntas no Instagram. O Instagram do canal, assim como o Twitter e o Facebook do canal, estão sempre no comentário fixado, assim como outras formas de entrar em contato com a gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.